Os primeiros relatos vieram do controle de tráfego aéreo do aeroporto de Seattle-Tacoma, mas passamos a receber sinais de radar do Portland International. Estão viajando para o sul. Por causa do clima, provavelmente. Concordo. Estão migrando. Mas, e se um dos animais decidir brincar de pega-pega com um avião comercial? O mundo moderno e o pré-histórico em uma rota de colisão direta. Beleza. Estamos aqui na campanha de Oregon agora. Vamos ter que criar um redoma de aviário, mas vamos escutar as instruções, né, claro. Precisaremos de instalações para os voadores. Vamos começar com as redomas de aviário. E um centro de incubação. Ah, e um centro de expedições também. Mas, como você sabe, o tempo não está do nosso lado. Beleza. Vamos lá, então. Já construí aqui um centro de expedição. Beleza. Vamos ver. Observação aviário. Tá. Não tem aviário? Antes de construir isto, você deve pesquisá-lo primeiro. Ah, funciona mais ou menos como no outro, né? No Jurassic Evolution 1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Esse é o aviário? Vamos lá, então. Já colocar aqui este carinha que está bem descansado. Eu vou aproveitar e já verificar estes outros aqui. É bom que a gente já tem, né, no caso. Ó, um segundo e foi. Perfeito. Já temos aqui. Vou colocar bem aqui para cima. Acho que aqui é um bom local. Vai ser aqui, aqui e aqui. Já vou deixar maior também porque vai saber, né? Caraca, muito massa isso de poder deixar conectado, né? Muito da hora. Aí, vamos esperar um pouquinho agora. Já vou pressionar um tabzinho aqui. Vamos ver o que a gente tem. Ih, esse aqui precisa descansar, galera. Ui, olha só. Vamos botar esse para descansar. Pronto. Esse aqui também, né? Ah, vai os dois ali. Já estava no finalzinho mesmo. Vamos ver o que mais. Tá, um centro de incubação de aviário. Vamos ver onde é que é aqui. Aqui, ó. Vamos colocar... Bem aqui. Aqui no cantinho. Já vamos realizar aqui a estrada, colocá-la e pronto. Olha que da hora, galera. Caraca, aqui dentro. Muito épico, velho. Muito épico. Olha só aqui. Já está sendo construído ali. Só esperar mais um pouquinho. Parece que vai chegar agora alguns voadores. Ah, são os piteiras. Beleza. Ah, não. A gente vai ter que ir para o incidente agora e chamar os piteiras, pelo visto. Então, aqui, a gente manda uma equipezinha. Aí, ó. Tranquilo. Pronto. Agora a equipe está chegando. Vai demorar exatamente 30 segundos. Vamos aguardar, então. Nossa equipe de transporte pode trazê-los até o centro de incubação aviária. Depois os soltaremos nas redomas. Com soltar, você quer dizer prender? Sim. Em um ambiente controlado e sob supervisão e cuidados. Excelente. Estamos dentro do cronograma para entregar ativos ao outro local. Então, beleza. Agora é só aguardar, então, os piteiras chegarem. Eu já vou começar a colocar aqui, ó, algumas coisinhas. Como, por exemplo, um lago. Porque eu sei que, obviamente, vai ter que ter, né? Vamos aqui deixar bem grande. Acho que aqui já está bom. Não sei exatamente quanto que eles precisam. Mas eu acho que é assim e já vai. Ó, chegaram. Aí. Perfeito. E pronto. Já pode transportar para cá. Vamos colocar aqui todos os cinco. Era um cinco? Agora eu não lembro. Acho que cinco. No passado, a medicina tinha um paradigma que você chegava aos 50 anos e era considerado velho. Ah, eu vou aproveitar também e fazer uma coisinha aqui, ó. Porque eu estou vendo que a gente vai precisar. Que é uma instalação de resposta. Aqui. Vou colocar bem aqui. E eu coloquei virado, mas não tem problema. Só fazer aqui e pronto. Porque aqui, ó. Está faltando uma manutenção aqui. Vocês estão vendo? Tipo o que nem tem na guarita. A gente vai precisar de um veículo aqui para colocar lá. Vamos só acelerar. E... Está pronto? Aí. Está pronto. Beleza. Agora a gente vai apertar R e já manda o veículo para lá. Está chegando aqui os piteiras. O veículo ali também já está se posicionando. Está tudo certo agora, galera. Acredito eu. E olha só aqui os voadores. Olha só que da hora. Estão voando aqui, bem felizes. Tem até um drone. Caraca, que massa, velho. Olha o drone. Vamos ver o que precisam. Tá. Eles precisam de pedra e peixes. Já tem água aqui suficiente e espaço aberto. Maravilha. Vamos lá, então. Não queremos deixá-los irritados, né? Eu acho que é aqui. Aqui. Peixinho. Vou botar dois aqui. Perfeito. Quanto mais, melhor, né? E pedra também. Olha só. Será que eles vão ficar em cima? Eu não sei. Já vou encher de pedra aqui. Colocar mais algumas aqui. Botar outra aqui. E olha só. Tem um comendo aqui, ó. Vamos observar. Está pescando. E já levantou o voo. E eles estão 100%. Então isso aí já é tranquilo pra gente. Eles não vão querer quebrar aqui a jaula. A gaiola, no caso. Está pousando aqui, ó. Ah, que legal, galera. Estão bem felizes agora. Tem um grupinho aqui. Maravilha. Vamos só acelerar. E falta só um piteiro agora. O que houve? Parece que estamos começando a dar conta da situação. Eu diria que essas foram as suas últimas palavras. Mas pude usar essa frase... Oh, doutor Malcom. ...que direi apenas que suas últimas palavras foram previsíveis. Doutor Malcom? Por que está nos chamando? O mesmo de sempre. Os dinossauros. E minha necessidade obsessiva em ver tudo dar errado de camarote. É bom falar com você novamente, doutor Malcom. Ah, doutora Dua. Você agora dá um significado mais literal à parte da inteligência da CIA, se eu estou correto. Faço o que posso. Sim. Sim. Fazemos o que podemos. Às vezes... Até mais. Tempos peculiares. Afinal, os dinossauros estão literalmente vivos. Mas eles deveriam estar aqui? Não. Eles estão? Sim. Conclusão? Estão exatamente onde devem. E o caos oculto do mundo é revelado. O que me preocupa agora são alguns outros assuntos ocultos, doutor. Ah, sim, sim, sem dúvida. É por isso que eu trouxe uma pessoa que nos ajudará a jogar uma luz nesses assuntos. O senhor Isaac Clemente. Um perito no Extraordinário. Entrará em contato com você muito em breve. Os dinossauros precisam de alimentadores para se manterem saudáveis. Cuide disso. Caraca, muito da hora isso aqui, galera. Eles ficam em cima, né? Ali, eu acho muito legal isso. Olá, eu sou Isaac. Estão bem ali em cima. E aí, Isaac? Tranquilo. Já fizemos. Caraca, galera. Está muito massa isso aqui, sério. Essa galeria aqui ficou perfeita. Eu acho que dá para ver todos os piteiras. E provavelmente em breve a gente vai poder botar mais, né? Vamos ficar aqui de aguardo. Se quisermos ter sucesso, temos que olhar para o céu. Isso significa mais voadores e mais espécies de voadores nos aviários. Voando e não zoando. Beleza. Como eu imaginei, assim como até na missão anterior, a gente vai poder entrar em uma expedição para trazer mais dinossauros. No caso aqui, né? Répteis voadores. Então já vamos se preparar. E olha só que bonitinho eles aqui, ó. Cara, ali deve estar desesperado ali embaixo. Vamos lá então aqui no mapinha. Opa, não é aqui não. É aqui na sala de controle. Beleza. Vamos no mapa mundi. E nós temos aqui dimo. Nós temos também um trópio. E também piteira. Piteira a gente já tem, então eu não vou pegar, né? Ah, não tem aqui no Brasil. Ah, eu queria um brasileiro. Tá, não tem mais para cá, ó. Para cá tem alguma coisa? Não. Beleza. Então vamos pegar... Vou pegar esse aqui, galera. O trópio. Vamos colocar... Deixa eu ver... Acho que esses dois. Já tá tranquilo. Será que a gente pega mais? Ah, não dá. Então, ok. Vamos aguardar aqui 1 minuto e 35 para eles chegarem. E aí daqui a pouquinho a gente solta eles. Eu até vou criar... De repente vai mais rápido, sei lá. Mais uma incubadora. Aqui. Aí, galera. Eles acabaram de chegar aqui. Eu tive que reabastecer o gerador. E também aproveitei e fui lá e trouxe mais voadores. Ó, estão chegando aí. Ó, foram entregues. Perfeito. Aqui desse lado tá vindo. Eu falei que ia agilizar? Ó, o outro eu acho que vai colocar ali, ó. Ou não? Ah, não. Eles estão aguardando. Ah, eu achei que ia agilizar, galera. Mas no fim das contas não deu em nada. Infelizmente. Vamos ver aqui ele saindo. Vamos observar. Aí, ó. Chegou. Caraca, que bonito, galera. Muito maneiro. Eu vou ter que verificar aqui o que eles precisam. Vamos lá. Caraca, olha ele voando aí. Maneiro. Vamos ver. Peixes. Já tem dois ali. Ok. E floresta. Ah, eles gostam de floresta. Que legal. Que tipo de floresta? Provavelmente é alta, né? Deixa eu editar aqui. É. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos ver. Aí, agora tá 100%. Recebemos aqui os nossos dimos. Vamos lá. Soltar todos aqui. Pronto. Tá voando aqui o nosso trópio. Tá indo pra florestinha. Não. Acabou desviando. Acho que ele vai comer aqui. Será que eu vou ter que aumentar mais? Colocar mais peixes? Agora que a gente tem os dimos, né? E olha só eles juntinhos aqui, ó. Ha, ha. Caraca, muito massa, galera. Estamos com 1.448. 1.800 agora. Fechou, galera. Fechou o brick. Só aguardar aqui um minuto e meio e talvez já finalizamos. Acredito eu. Se for parecido com os outros, né? Claro. Ó, tá saindo mais um aqui. Caraca, tô me sentindo agora no Jurassic Road. Naquela parte lá do aviário. Só falta sair todos os bichos voando. Mas como eles estão felizes, tá tranquilo. O que que tá acontecendo aqui? Ah, necessita de território. Caraca, será que a gente vai ter que aumentar mais? Então aumentamos mais, ó. Vamos colocar pra cá. Aí. Tá ficando maior agora. Vamos colocar uma água aqui também. Uma aguinha aqui de boa. Colocar mais comida. E chega de trazer... Chega de trazer mais voadores. Senão vai ficar ruim pra nós. Aí, ó. Aqui tem mais. Colocar até umas pedras aqui pra ficar da hora. Só pra... Deixar bonitinho. Aí. Pronto. Agora tá bonito, galera. Agora tá maneiro. Já aumentou aqui também o território. E... Coloquei mais árvores. Caraca, tá muito massa isso aqui. Sério. 20 segundos agora e acaba. E aí esperamos as instruções restantes. Tomando água aí. Aqui já tá 100%. Aqui também. 97. Ó, agora tá de boa, galera. Tá de boa. Só aguardar aqui e... Já era. Vamos aguardar as instruções. Mas não precisa porque... Acabou o e-boom. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima campanha. Bora lá. Valeu. Mesmo planejada, administrada e criada artificialmente, a beleza tem seu valor. Mas o que toca o coração humano é a simetria da natureza. Suas imperfeições, seus erros. Uma árvore que não pertence a um lugar, mas está exatamente onde deveria. O que toca o coração humano é a simetria da natureza.